Só de pronunciar, tô com água na boca, gente. Tegusta, me gusta, Tegusta, guarda bem esse nome na Carlos Botelho, indo pra Exalc, número 792. Logo no finalzinho, gente, 792, Tegusta. Pra começar, logo na entrada tem um deck maravilhoso, e aberto todos os dias, às 11h30 da manhã às 11h30 da noite. Gente, imagina que você chega aqui, que você pode, olha, tomar seu açaí ou seu sorvete com leite ou sem leite no copo, nas embalagens menorzinhas, embalagem maiorzinha, e nessa casquinha, que isso aqui, ó. Hum! É crocante, é uma delícia. Vamos conhecer, vem cá. Açaí, pra começar, são mais de 10 tipos de açaí. Açaí de verdade. E quem tem diabetes como eu, tem um açaí sem açúcar, gente. Mas o açaí verdadeiro, você encontra aqui mais de 10 tipos. Aquele açaí que não tem pra ninguém. Eu quero o suco de açaí, gente. Eles têm um segredinho? O suco. Eu experimentei, vocês estão vendo a imagem. Falei, nossa! É um segredo simples, só que eu não posso contar. Tô louco pra contar? Mas é um segredinho da Tegusta, gente. Mas pode confiar em mim. O suco de açaí não tem pra ninguém. Agora, você quer turbinar o açaí? Dá uma olhada. Isso aqui é uma sacanagem, gente. Olha só, creme de avelã é avelã de verdade. Olha, tem o creme branco, tem os complementos, gente. Tem o leitinho, tem o ganache, tem, olha, aqui com doce de leite e cocada, leite ninho, aveia, a melhor aveia que tem. Farinha láxa, tudo de bom, gente. Tudo que é gostoso, tem aqui pra você turbinar o seu açaí. Por que eu tô babando? Porque, gente, olha só. Até as onze e meia da noite, você vai jantar no local, você vai comer sua sobremesa aqui, esse fundi. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, ó. Hum! Não foi pra Campo Jordão? Não foi pra Monte Verde? Vai comer fundi aqui na Tegusta. Esse chocolate, gente, tá de chorar. De tão bom. Olha isso, ó. Com avelã. Eu tô sentindo o gosto de avelã. Hum! Bom demais. Sorvetes aqui, eu posso falar uma coisa. Eu comi um sorvete de mexerica. É esse danadinho aqui, esse primeiro. Não tem leite. É a fruta de verdade. Parece que você tá chupando aquela mexerica, gente. Geladinha. Gostosa. O de abacate, você chora. É bom demais. Os sorvetes aqui, então, tem sem leite e tem com leite, gente. Com leite, tem aqueles sabores diferentes. Tem um pão com mel. Eu comi o pão com mel. Eu comi esse de ricota com goiabada. Experimentei todos. Doce de leite e muito mais, gente. Por isso que tá dada a dica Tegusta. Carlos Botelho. Eu vou chamar o Rodrigão. Rodrigão, dá um pulo aqui. Pra falar o seguinte, gente. Ó. Das 11h30 da manhã às 23h30. Às 11h30 da noite. Localização perfeita. Deck perfeito. Eu vou cumprimentar o Rodrigo e a família. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, vocês? Parabéns. Porque olha o que eu já comi. Eu comi o fundi. Tomei o suco. Tomei água de coco geladinha. Água de coco. Mas o coco de verdade é aqui. Sempre gelado. Sempre gelado. Sempre gelado, gente. Sorriso no rosto. E pra você ter sabores diferenciados. Ó. É tudo que você já viu na vida. Esquece. É diferente. O sorvete de abacate. Sim. Pensa com a própria fruta. Nossa, é outra coisa. O de mexerica. Aquele de pão de mel é de chorar. O açaí é bom demais. Os complementos. O suco. E tudo mais. Endereço certinho? É o Carlos Botelho e o 792. 792, tá dada a dica. Vocês estão vendo a fachada? Ó. Eu garanto. Venha uma vez, vai virar freguês. Até as 11h30 da noite. Esse fundi. A minha esposa tava louca. Pra ir pra Campo Jordão, não deu pra ir esse ano. Pô, vamos comer um fundizinho aqui. Não deu pra ir, vem pra ter. Até friozinho tá, né? Sim, a gente tem até aquecedor pra simular o frio. Olha que legal, gente. Vem pra cá, vem pra cá. De 0 a 10, ó, vai embora.